Olha, eu vim aqui no Juazeiro para mostrar que tirei dois galhos. Tirei esse e cortei mais um ali. Levei para chegar lá, nibir um palmo e ficar cortando de palmo em palmo para depois tirar a casca, que é um entre casca verdinho que tem entre a casca e a madeira, que serve para escovar os dentes, onde ficam os dentes brancos e evita caro. Isso não quer dizer que a pessoa não deve procurar o dentista, porque temos que cuidar dos dentes, mas isso aqui é como o sertanejo mantém, para manter os dentes limpos. Nós cortamos sem agredir a natureza, além dela se regenerar com facilidade, porque pode vir anos de seca, ela continua verde, porque durante o inverno ela suga água e fica nas raízes, não se morre. Pé de Juazeiro não se morre em seca, porque ele sempre contém a água para essas coisas e a finalidade é essa. Mostrar que isso aqui já foi estudado em algumas faculdades, inclusive de Pernambuco, e foi desenvolvido um creme dental graças às propriedades do pé de Juazeiro. Depois que tira os galhos, corta tudo desse tamanho para facilitar a raspagem. Além disso servir como pasta dental, serve para lavar a cabeça e que combate também a caspa, mas eu estou trazendo para me usar como pasta dental. E uma porção dessa aqui dá para mais de um ano sem duas pessoas. Vamos para o rapazes final, esse é o último graças a Deus, e vou mostrar todos os processos. Aqui é o final, o último, aí vou botar para secar, de preferência é bom usar ela sempre ao acender alumínio, porque é bem condutor de calor. Aí, seca a caça com mais rapidez. Esse é uma curiosidade do Bizato do Doido. O canal do Bizato do Doido grava muita coisa aqui do sertão, o principal é poesia, mas quando tem essa curiosidade, uma curiosidade ou animal, alguma coisa interessante, o Doido do Bizato sempre está gravando. Eu estou aqui, como foi visto, que eu estava lá no mato tirando os galhos, trouxe, rapei, e as páginas, botei para secar no sol, aí estou trazendo para peneirar e o que acontece, esse pó é usado como creme dental, deixam os dentes brancos e também tem outras propriedades que melhora, que evita cá, evita gengivite, como é o nome? E aí você escova com qual dos dois? O ideal é com esse pozinho, só que quem não peneira pode usar com esses outros, mas com esse outro vai ficar sempre pedaço na boca e tal, e esses aqui não. Sempre? E serve para o que mais? Vivi vai falar que o véio aqui é esquecido, arretado. Serve para o que mais, Vivi? Serve para fazer shampoo, serve para fazer sabonete, porque é anti-inflamatório. Aí, por exemplo, se você fizer um shampoo, ele vai estimular o crescimento, evitar a caspa e evitar a queda do cabelo. Esse potinho aí era de que, de bicarbonato e sódio? É bicarbonato e sódio. E o outro potinho... Aí aqui ó, fermento. Era um potinho de fermento. Aí lá a avó tá nu. Importante, porque... Como é que usa? Como é que usa? Como é que usa? Mostra aí como é que usa, Bernardo. Bisarco do doido. Porque não é uma pasta. É uma pasta. É uma pasta. Agora eu vou... Subiu, hein? Molha a... Tem que molhar a escova. Molha a escova. E coloca... Olha, a banana aqui coloca uma porçãozinha. Ah, entendi. Tá bom? Tá bom? É escova também. Aí o que acontece? Vai molhar a... A boca. Molha a boca. Molha a boca. Molha a boca. E você clicar? E aprecia. Amargo, mas tem o dedo bem branquinho. Hum, hum, hum. Amargo é o mesmo. Amargo. É bem amarguinho. Mas se acaba não. Hum, costuma em 20 segundos. Muito bom. É bem pro figo da família. Já acostumou, já acostumou. Aqui tá. Tá bom. É 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 bom. Dá vontade, né, colgate? Olha aí. Quebrando o sistema. É bom. É bom. Olha aí. Vai ficar amargando demais. Hum. Foge de flúor, hein? Se você tiver a oportunidade de fugir de flúor, é a boa. É ou não é? Uhum. Aí com o fio reto, é igual. Com o fio lá, lá e escova. Sem flúor. Sem flúor. Sem nada. Natural. Só raspar o galho. Coisa mais fácil. A cláusula pineal já. A cláusula pineal é importante. Porque o flúor calcifica, não é isso? E aí você fica o quê? Obediente. Não contesta as coisas. É... Não perde a criatividade. O flúor tem todas essas funções aí. Dizem, né? Não vem em embalagem, né? Vem na galha da árvore. Então tudo que é natural... Não vem na embalagem. Já mudou. Sempre espaço e natural. Já a gravação da gravação, hein? É o making of do making of. Foi bom? Foi bom porque hoje... Bom que hoje, além da gente... Amigos aqui, comprovaram... Até o celular físico é novo. Vem de Goiás. A nova contratação do Bisac do Doido. Seca a caixa com mais rapidez. Aí lavou, tá nu. Portanto, porque ele tá juntando no lixão. Isso aqui é o de açaí, né? Aí eu vou pegar até minha escova nova. H니까i lá. Tchau, tchau. I just aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti